Por que que muitas pessoas têm perecido, têm fracassado, têm naufragado? Porque não mantém a fé, eu preciso crer. Se eu não tenho uma boa consciência, se eu não tenho consciência de mim, eu sou uma cega. Então eu tenho que ter consciência, eu pareço mais com Deus ou pareço mais com o diabo? Eu pareço mais com Deus ou pareço mais com os meus pais naturais? Eu pareço mais com o meu Pai Celestial ou pareço mais com o mundo? Eu pareço mais com Deus ou eu pareço mais com os meus amigos?